Para vocês, a minha emoção hoje é impossível, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todos. Eu vou usar um grande amigo, o Chico Esteiros, né? Porque é o decano dessa vontade de fazer as coisas acontecerem. Cadê o Chico? O Chico. Chico. Chico, muito obrigado pela sua presença. É um homem que está batalhando há algumas décadas para o desenvolvimento do município de Macaé. E cumprimentando o Chico Esteiros, eu cumprimento a todos vocês. Agradecer a presença do pessoal do gabinete do prefeito, em especial o doutor Leandro Gamalvitos, que esse sobrenome me é familiar. Então, eu gostaria, em nome deles, agradecer a todos os secretários que aqui estão presentes. Agradecer a minha equipe, sem o qual a gente não faz absolutamente nada. O pessoal hoje veio para a cozinha, para ajudar a fazer os salgadinhos, para recepcionar vocês da melhor forma possível. Agradecendo a minha equipe, agradeço também a todas as equipes que estão aqui representadas. E hoje, falar de emoção, falar de evolução, né? Pegar aí a fala do Cadu. Hoje de manhã passou um filme na minha cabeça. Eu estou há pouco tempo na prefeitura de Macaé. Tem gente aqui que não tem a idade, né? Tem anos do que eu tenho de prefeitura de Macaé. São 30 anos. E eu estava lembrando hoje, na primeira rede que a gente instalou, lá no prédio da Câmara, a gente passou os cabos por baixo. E a gente teve que disputar o espaço com o rato e o goiamun. Porque, de vez em quando, a gente ia que ir lá trocar, porque ou o goiamun cortava, ou o rato colia o cabo. Então, assim, aí era disputa para quem ia para o calabouço, porque o negócio lá era feio. Então, assim, a primeira rede de computadores, onde foi instalado o primeiro software de contabilidade pública, onde rodou a primeira folha de pagamento interno, porque ela rodava fora, através de uma empresa. A gente instalou o primeiro software de protocolo geral, que era tudo feito na mão. Enfim, a gente foi instalando coisas. Foi instalando coisas, né? Essas coisas hoje evoluíram. A gente, em 2002, instalou o Geo Macaé. Poucas prefeituras têm um sistema de georreferenciamento município. Está aqui representado pelo coordenador Alfredo, o Geo Macaé. Obrigado, Alfredo. Nós passamos esse tempo todo sempre trazendo inovação, sempre tentando trazer das trevas, da luz. Nós temos hoje parceiros incríveis na parte de recursos humanos, na administração, serviço público. Todo mundo ajudou. Eu não posso nem citar, porque eu vou ser injusto. Todo mundo ajudou. O que menos ajudou, deu um quadro. Deu uma cadeira, emprestou uma mesa, deu um computador. O Léo que fez a parte toda de apresentação gráfica do laboratório. Enfim, é um trabalho conjunto. É um trabalho de muito esforço, de muito sacrifício, mas que está saindo. E eu, como sou chato, eu fico apurrendo o sujeito o dia inteiro. Se ele não... Se eu falar... Se ele falar amanhã de manhã, tá? Se ele me entregar amanhã de manhã, eu estou no pé dele. Então, assim, a gente fala com muito orgulho da implantação desse laboratório. A gente foi provocado, na verdade, essa provocação partiu de Adelzita, que levou aquele foguete que se chama Geron. Vocês têm um foguete na startup, eu tenho um foguete lá. e vive botando tudo para cima. Então, assim, o Gerônimo, num curso de pós-graduação em gestão pública, fez uma provocação com relação a alguns temas. E eu olhei o laboratório e falei assim, eu vou encarar. Com medo danado. Falei, mas eu vou encarar. Se tem um maluco novo, agora vai ter dois malucos. Um maluco novo e um velho. Então, nós vamos cair para dentro. E hoje está montado o laboratório de inovação. O Gerônimo vai fazer a apresentação para vocês. Nós temos 90 pessoas envolvidas nesse projeto, no curso de pós-graduação, com nove projetos sendo desenvolvidos para o município de Macaé. Nós não estamos desenvolvendo para ninguém que não seja um munícipe. Para dar conforto, para dar agilidade, para dar versatilidade, para dar confiança, para dar credibilidade e transparência ao poder público. Coisas que muito, né? Que muito faltam em determinados momentos. Então, nós vamos abrir essas portas e colocar a prefeitura dentro do telefone, tentar, devagarinho, colocar a prefeitura dentro do telefone de cada um. Dentro do computador de cada um. Então, nós temos nove projetos. Esses nove projetos vão ser entregues num período de tempo que eu acho que é até bastante curto, mas eu não vou dizer qual é o tempo. Mas a gente espera entregar os nove. e o laboratório de inovação vai continuar inovando. Vai continuar indo nas secretarias e vendo quais são as demandas da sociedade. O que nós não podemos atender presencialmente, nós vamos colocar alguma coisa que a gente possa interagir com a população. um dos aplicativos que a gente já está pensando, né? E quem está fazendo, inclusive, é um grupo que tem um contingente grande da seguida de planejamento, é tornar transparente as nossas audiências públicas. Porque toda audiência pública que a gente faz, quando a gente consegue muita gente, a gente consegue oito, dez pessoas de fora. porque o resto é servidor que tem interesse em participar, né? E a sociedade civil, assim, pouca. Então, a gente faz o seguinte, em vez de chamar a população para vir, a gente vai na população. E esse é um dos projetos que a gente tem. Não é a audiência pública em si, mas é uma forma, né? Que vai ser desenvolvida, tipo uma consulta pública, e a gente vai desenvolver esses projetos. E quando acabarem esses projetos, a gente vai buscar outros. E o laboratório de inovação está aberto a todos. Quem quiser vir aqui conversar, que tem uma ideia, né? Que teve um sonho, uma iluminação, ou seja lá o que for, vem aqui. Se for execuível, nós vamos ajudar a fazer com todo prazer. Custo zero. Vocês não têm ideia de quanto custou esse laboratório. Esse laboratório não custou nada. Só esforço, só ajuda, só companheirismo, só parceria. O Cadu tem ajudado enormemente, tem empurrado a gente pra frente de tudo quanto é jeito. nós, de nossa parte, também temos feito a nossa parte, entusiasmados, embora com muitos anos de carreira, mas sempre entusiasmado com relação à inovação, à capacitação, a melhorar a qualidade do servidor público pra que ele possa servir melhor a nossa população. agradeço de coração a todos vocês. O laboratório é de vocês. O laboratório está pra vocês. O laboratório está pra inovar. Pra inovar pra toda a população maternse. Muito obrigado a todos vocês. e a todos vocês. Obrigado.